Timson, a melhor e maior loja de som automotivo do Centro-Oeste Mato-Grossense. Timson, pancadão especial fim de ano. No comando das mixagens, B.J. Lontra, a sua festa acontece aqui. Funcessa a batida, sinta a melodia, deixa o som te envolver. Quando o DJ tocar a música e apagar a luz, é pra mexer. Porque essa festa é saudável, a galera tá agitada e eu aqui, sem você. Eu não consigo segurar, meu corpo vai te dar dançar, tá demais que a pista vai perder. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e se avasa, que a festa não para. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa. É muito bom curtir essa emoção dessa balada, não vou esquecer. Eu quero a flor voltar e ao meu refrescar, eu vou beber até o amanhecer. Porque essa festa tá lutada, a galera tá agitada e eu aqui, sem você. Eu não consigo segurar, meu corpo vai te dar dançar, tá demais que a pista vai perder. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e se avasa, que a festa não para. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa. Acesse www.timson.com.br Eu queria você, aqui pra me abraçar, sua boca me beijando, nós dois na pista pra mexer. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e se avasa, que a festa não para. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e se avasa, que a festa não para. E joga as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa. Tinha som, a melhor e maior loja de som automotivo do Centro-Oeste Mato Grosso. Tinha som, a melhor e maior loja de som. Tem um brilho estar no ar, um sonho pra sonhar. O ritmo que vem, o coração de quem tem muito amor pra dar. Me beija de uma vez, me ensina a te amar. Quero estar com você, vamos namorar. Me chama pra dançar, esse som que vai tocar. Quero ouvir você falar, que me quer amor. A lua vai mostrar, um brilho estar no ar, um sonho pra sonhar. O ritmo que vem, o coração de quem tem muito amor pra dar. A lua vai mostrar, um brilho estar no ar, um sonho pra sonhar. O ritmo que vem, o coração de quem tem muito amor pra dar. Beijo e lontra, emoção sem fronteiras. Será que você me quer? Quero acreditar, um brilho estar no ar, um sonho pra sonhar. Quero acreditar, eu fico arrepiada, só de você me tocar. Só de você me tocar. Me chama pra dançar, esse som que vai tocar. Quero ouvir você falar, que me quer amor. A lua vai mostrar, um brilho estar no ar, um sonho pra sonhar. O ritmo que vem, o coração de quem tem muito amor pra dar. A lua vai mostrar, um brilho estar no ar, um sonho pra sonhar. O ritmo que vem, o coração de quem tem muito amor pra dar. Muito amor pra dar. Entre em contato com o DJ Londra. 65-9606-0093 Solta o som DJ Solta o som DJ E deixa balançar Hoje a festa é nossa e o bicho vai pegar Libera o som, libera o banqueadão Faz essa galera batendo a palma da mão E jogue a mão pra cima E bota pra mexer E a galera responde DJ Solta o som DJ DJ Solta o som DJ Solta o som DJ E deixa balançar Hoje a festa é nossa e o bicho vai pegar Libera o som, libera o banqueadão Faz essa galera batendo a palma da mão E jogue a mão pra cima E bota pra mexer E a galera responde E jogue a mão pra cima E bota pra mexer E a galera responde DJ 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 Solta o som DJ 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 Solta o som DJ Solta o som DJ E o som DJ Solta o som DJ Solta o som DJ A sua festa acontece aqui Pararampantipampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Pampa, pampa de pampa, pampa de pampa Pampa de pampa, pampa de pampa Essa vai pros amigos pra mulher Pampa, pampa de pampa, pampa de pampa Pampa, pampa de pampa Pé sim, moleque, pé sim Eu vou garro usar bonzinho A novinha gosta pampa Eu sou o Teve e se lanço Pararampantipa pampa E divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Agora o bonde todo Pararampantipa pampa Vê o bonde dançando Se liga e dança pampa Pra novinha e solteira Pararampantipa pampa Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou o Teve e lança nova Pararampantipa pampa Pararampantipa pampa Essa vai pros amigos pra mulher Pararampantipa pampa Pararampantipa pampa Pararampantipa pampa Foi assim moleque, foi assim Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou o Teve e se lança Pararampantipa pampa E divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Agora o bonde todo Pararampantipa pampa Vê o bonde dançando Se liga e dança pampa Pra novinha e solteira Pararampantipa pampa Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou o Teve e lança nova Pararampantipa pampa Timson Pancadão especial Fim de ano Acesse www.timson.com.br Acesse www.timson.com.br O calendário tá marcando Tá aberta a temporada Guarda só o bronzeador E a barraca tá armada Os alunos tão de férias Ninguém quer saber de aula Mochila você nessa sé Quem não tiver arruma mala Peixe frito com farofa Churrasqueira e carne assada Sinto o cheiro do verão E de mulher bem bronzeada De bumbum bem empinado Mostrando o seu rebolado Toma sol matando a sede Com um corpo bem gelado Já tá tudo liberado Fique esperto então se liga O verão já chegou E a paia vai ser invadida Tá liberado Tá tudo liberado Pra invadir a sua praia Não quero ninguém parado Tá liberado Tá tudo liberado Pra invadir a sua praia Não quero ninguém parado BJ Lontra Emoção sem fronteiras Já tá tudo garantido Pra invadir a sua praia Por favor tome cuidado Quando cair na gandaia Estrada longa Clima quente Você pode ter certeza Não precisa tanta pressa Devagar a gente chega Se for beber Me convida Se bebeu Não dirija Se dirigir Não beba Preserve a sua vida Pois ela é muito curta Pra ser interrompida Curta a vida Que ela é curta Então vive curta a vida Responsabilidade É segurança garantida Meu Jesus Eu agradeço Obrigado pela vida Tá garantido Tá garantido Tá tudo garantido Pra invadir a sua praia Eu quero todo mundo vivo Tá garantido Tá tudo garantido Pra invadir a sua praia Eu quero todo mundo vivo Toma, 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 Toma Gimson Um cadão especial Fim de ano Opa, mais bonito Só pra ouvir dançar Ao som desse tamborção De mim De sair De arrasar Eu vou arrasar Ao som desse tamborção Ninguém segura 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 Porque casinha É muito te aturar Todas as meninas Amidades sabem como é Virou uma mentira De nariz e pé E se quiser Eu não namoro Eu posso só ficar Sem casse Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura Onde casinha É muito te aturar Ninguém segura Ser selvagem Ninguém segura, ninguém segura, bonita sem emoção e atura Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura, bonita sem emoção e atura Ninguém segura a emoção, no país em Alô de Salvador, Alô de Salvador Ninguém segura, ninguém segura, bonita sem emoção e atura BJ Lontra, emoção sem fronteiras Ninguém segura, ninguém segura, bonita sem emoção e atura Dinção, a melhor e maior loja de som automotivo do Centro-Oeste Mato Grossoense Já teve a samambaia, melancia e moranguinho E agora nova moda, quem criou foi Ronaldinho Se liga no que eu te falo, quem conhece não se engana Agora dançando no bairro e vai que vai mulher banana Vai que vai mulher banana, vai que vai mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Vai que vai mulher banana, vai que vai mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Vai que vai mulher banana, vai que vai mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Se você tiver receio, vou te dar um papo bacana Olha pro pescoço dela e tem um ovo na garganta Vai que vai mulher banana, vai que vai mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Oi, vai que vai, mulher banana Vai que vai, mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana DJ Lontra, emoção sem fronteiras Já teve a chamamba e a melancia e moranguinho E agora a nova moda Quem criou foi Ronaldinho Se liga no que eu te falo Quem conhece não se engana Agora dançando no bairro E vai que vai, mulher banana Vai que vai, mulher banana Vai que vai, mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Vai que vai, mulher banana Vai que vai, mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Vai que vai, mulher banana Vai que vai, mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Se você tiver receio, vou te dar um papo bacana Olha pro pescoço dela, oi, tem um ovo na garganta Oi, vai que vai, mulher banana, vai que vai, mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Oi, vai que vai, mulher banana, vai que vai, mulher banana Eu não curto essa fruta, mas tem gente que se engana Jinsson, um gadão especial, fim de ano Entre em contato com o DJ Lontré 65 9606 0093 É, né? O seu destino a boca, mas já me deram o papo Que vocês são marrentinha E não existe homem, que te vá perder a linha Ou mais tu vê o que acontece Se tu cai na minha rede, eu te dou várias linguadinhas Sobe pelas paredes Ou mais tu vê o que acontece Se tu cai na minha rede, eu te dou várias linguadinhas Que sobe pelas paredes É língua, língua, língua Língua, língua na boquinha Língua, língua, língua na boquinha Uma pateira, brincadeira Vocês tem que tá limpinha Língua, língua, língua na boquinha Língua, língua, língua na boquinha Uma pateira, brincadeira Vocês tem que tá limpinha Eu me amarro, mas eu me amarro Mas eu me amarro Nas magrinha que me deixa muito louco Descendo até embaixo Descendo até embaixo Descendo até embaixo Com o seu dedinho na boca Mas já me deram o papo Que vocês são marrentinha E não existe homem que te faz perder a linha Mas tu vê o que acontece Se tu cair na minha rede eu te dou várias linguadinhas Tu sobe pela parede Mas tu vê o que acontece Se tu cair na minha rede eu te dou várias linguadinhas Tu sobe pela parede Linguadinha na boquinha Linguadinha na boquinha Uma bateira, brincadeira Você tem que tá liguinha Linguada, linguada, vai Linguada, linguada, vem Linguada, linguada, vai Linguadinha na boquinha Linguada, linguada, vai Linguada, linguada, vem Linguada, linguada, vai Linguada, linguada, vem Beijo e lontra Emoção sem fronteiras Tinção, a melhor e maior loja de som automotivo do Centro West Mato Grosso. Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Ô novinha inocente, não tá sabendo de nada Explanando pra favela, que é minha namorada Minha intenção é boa, de malandro ela só finge E a melhor coisa do mundo, é uma novinha virgem Eu digo que tô amando, ela acha isso gostoso Mas quando faço trabalho, me passo por mentiroso Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Ô novinha inocente, não tá sabendo de nada Explanando pra favela, que é minha namorada Minha intenção é boa, de malandro ela só finge E a melhor coisa do mundo, é uma novinha virgem Eu digo que tô amando, ela acha isso gostoso Mas quando faço trabalho, me passo por mentiroso Eu digo que tô amando, ela acha isso gostoso Mas quando faço trabalho, me passo por mentiroso Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro, até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro Até levar pra cama Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro Até levar pra cama No comando das mixagens B.J. Lontra A sua festa acontece aqui Jinsson Pancadão Especial Fim de ano Ela senta e revolta E ainda quer mais um pouquinho Ela senta e revolta E agora vai tudinho Cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-c E fica de ladinho Cabeçinha tudo e mais um pouquinho Para na produção E agora vai tudinho Vai tudinho, vai tudinho Colocou muito carinho Vai tudinho, vai tudinho Bebem devagarinho Vai tudinho, vai tudinho Colocou muito carinho Vai tudinho, vai tudinho Bebem devagarinho Então toma, toma, toma Só mais um pouquinho Toma, toma, toma E fica de ladinho Toma, 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 toma só mais um pouquinho Então, toma, 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 que agora vai tudinho Ela senta e rebola E ainda quer mais um pouquinho Ela senta e rebola E agora vai tudinho Cabecinha tudo e mais um pouquinho Cabecinha tudo e mais um pouquinho Para na posição e fica de ladinho Cabecinha tudo e mais um pouquinho Para na posição e agora vai tudinho Ela chegou na minha frente e pediu muita pressão Dizendo pra geral, para eu e de tudão Mas eu já tô ligado que ela quer mais um pouquinho Para na posição e fica de ladinho Cabecinha tudo e mais um pouquinho Cabecinha tudo e mais um pouquinho Para na posição e fica de ladinho Cabecinha tudo e mais um pouquinho Cabecinha tudo e mais um pouquinho Para na posição e agora vai tudinho Vai tudinho, vai tudinho Com muito carinho Vai tudinho, vai tudinho Bebem devagarinho Então, toma, toma, toma Só mais um pouquinho Toma, 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 toma e fica de ladinho Team Som, a melhor e maior loja de som automotivo Do centro-oeste mato-grossense B.J. Lontra Emoção sem bandidas Livre, solteira Livre, solteira E desentendida Não importa o que falha Eu só quero curtir a vida Juliana que puxa o pote A mulher até que se agita Volta a batida Eu tô livre Se eu terei desentendida Juliana que puxa o pote A mulher até que se agita Volta a batida Eu tô livre Se eu terei desentendida Na batida eu morro em bolando Na batida eu morro em bolando Na batida eu morro em bolando E se tu puder a ser de vida Tô só tem a rapidez Hoje eu quero curtir a vida Na batida eu morro em bolando Na batida eu morro em bolando Na batida eu morro em bolando E se tu puder a ser de vida Tô só tem a rapidez Hoje eu quero curtir a vida Livre, solteira E desentendida Não importa o que falha, eu só quero Você é vida, vive, soubeira Me desimpedida Não importa o que falha, eu só quero Você é vida, vida Timson, bancadão especial Fim de ano Acesse www.timson.com.br Livre, solteira e desimpedida Não importa o que falha, eu só quero Você é vida, vive, solteira e desimpedida Não importa o que falha, eu só quero Você é vida, solteira e desimpedida A mulherada que se agita Volta a batida, eu tô livre, solteira e desimpedida Solteira e desimpedida A mulherada que se agita Solta a batida, eu tô livre, solteira e desimpedida Na batida, eu vou remolando Na batida, eu vou remolando Na batida, eu vou remolando E se tudo para a frente e vida Tô só, tem arabes, todos eu quero Curtir a vida Na batida, eu vou remolando Na batida, eu vou remolando Na batida, eu vou remolando E se tudo para a frente e vida Tô só, tem arabes, todos eu quero Curtir a vida Quem são a melhor e maior loja de som automotivo do Centro-Oeste Mato Grosso? Quem são a melhor e maior loja de som automotivo do Centro-Oeste Mato Grosso? Quem são a melhor loja de som automotivo do Centro-Oeste Mato Grosso? Quem são a melhor loja de som automotivo do Centro-Oeste Mato Grosso? Essa é a minha tara No comando das mixagens, DJ Londra, a sua festa acontece aqui Acesse www.timson.com.br Joga, joga o bumbum Na mais nova do shampoo Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Na mais nova do shampoo Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Na mais nova do shampoo Acesse www.timson.com.br O bagulho O bagulho aqui tá doido E eu vou falar pra tu Vem com MC Rodrigo Na mais nova do shampoo Joga, joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum A mais nova do shampoo Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Na mais nova do shampoo O bagulho aqui tá doido E eu vou falar pra tu Vem com MC Rodrigo Na mais nova do shampoo Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Tá mais nova do shampoo Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Joga, joga o bumbum Tá mais nova do shampoo Jinsal, a melhor e maior loja de som automotivo Do Centro-Oeste Mato Grossense Diz pra ela que é de uva, vagabundo B.J. Lontra Emoção Sem Fronteiras Chupa que é de uva Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa que é de uva Chupa, neném Medição Vai chupar Vai chupar Vai, vai descendo, vai descendo Vai, vai subindo, vai subindo Vai, gostosinho, gostosinho Rebolando, rebolando, rebolando Sem parar Vai, vai descendo, vai descendo Vai, vai subindo, vai subindo Vai, rebolando, rebolando Vai, rebola, rebola, rebola Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa que é de uva Chupa, chupa, pode chupar Deixa de gracinha Deixa de gracinha Um gatão especial, fim de ano Chupa, 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 ch Em som, pancadão especial, fim de ano. Eu entreguei, é lá no mercadinho, tem pó de refrescante de nescau e leitininho. Eu disse, eu entreguei, é lá no mercadinho, tem pó de refrescante de nescau e leitininho. Tentando apanhar, eu parei de sacanagem, eu sou mulher que passa base. Eu entreguei, mas levei um tapão, falei que ela passa base na unha do pé e na unha da mão. Eu entreguei, mas levei um tapão, falei que ela passa base na unha do pé e na unha da mão. Então me perguntaram de um tal de aviãozinho, eu não quis apanhar e respondi no sapatinho. Eu vou dizer, eu vou dizer, tá voando no céu, olha pra cima que tu vê. Eu vou dizer, eu vou dizer, tá voando no céu, olha pra cima que tu vê. B.J. Lundra, emoção, senta em vez. Eu vou dizer, 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 eu vou dizer. Tava sentado na frente de casa e veja só que coisa louca. Os homens enquadraram e perguntaram onde era a boca. Eu entreguei, a coisa certa eu fiz. Que é acima do queixo e abaixo do nariz eu disse. Eu entreguei, a coisa certa eu fiz. Que é acima do queixo e abaixo do nariz. Um deles não gostou e me derrubou no muro só. Então me perguntou aonde é que vem de pó. Eu entreguei, é lá no mercadinho. Tem pó de refrescante de nescau e leitinho. Eu disse, eu entreguei, é lá no mercadinho. Tem pó de refrescante de nescau e leitinho. E tanto apanhar, eu parei de sacanagem. Eu sou mulher que passa base. Eu entreguei, mas devei um tapão. Falei que ela passa base na unha do pé e na unha da mão. Eu entreguei, mas devei um tapão. Falei que ela passa base na unha do pé e na unha da mão. Então me perguntaram de um tal de aviãozinho. Eu não quis apanhar e respondi no sapatinho. Eu vou dizer, eu vou dizer. Tá voando no céu, olha pra cima que tu vê. Eu vou dizer, eu vou dizer. Tá voando no céu, olha pra cima que tu vê. Tem só a minha, o maior loja de som automotivo do centro-oeste maturacense. Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer.